Ei, eu não posso abrir agora, eu vou fazer o que está no comprimento. Então não faz de nenhum. Vou fazer lá primeiro. Bora ver então. Ei, vou fazer primeiro e depois nós vamos fazer o serviço de vocês. Por que a magra não está aqui? Porque não dá para fazer agora. Escuta, a gente não está fazendo para nenhum então. Ei, e quando eu fiz até aqui, vocês ficaram todo mundo no avô. Espera aí, só um pouquinho. Por que ficou todo mundo no avô para a gente estar aqui? Ei, eu estou escutando. Ei, porque eu não estou satisfeito. Espera aí, que vocês estão criando problema de graça. E com problema, não faz, pô. Não adianta que há problema que não faz. Não, escuta aqui. Se tu disser que vai fazer para todo mundo, vai. Não me cuja pela bruta. Então me respeita. Eu estou dizendo o que eu vou fazer. Eu estou dizendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro. Eu estou dizendo o que eu vou fazer. Está entendendo?